Bom dia, bom dia, o pessoal de casa, bom dia para o pessoal presencial. Nossa aula de hoje, conforme combinado, nós falaremos de equação de segundo grau completa. Nas aulas anteriores, nós falamos de equação de segundo grau, aprendemos a identificar os termos, escrever na forma geral, reduzir uma equação de segundo grau, determinar os seus coeficientes, quem é A, B e C. Estudamos, quer ficar? Estudamos tipos de equação também, quando ela é completa, quando ela é incompleta, quando ela foi incompleta, como que resolve. E hoje nós falaremos da equação completa, tá? A equação completa, ela tem os três termos. Eu vou abrir o slide aqui para vocês, para que vocês possam copiar. Primeiro as observações importantes, depois nós vamos copiar o restante, tá? Só um minutinho. Fala, Luiz. A gente não pode ser um teste de simulado? Acho que não. Acredito que não. É, mas por conta da pandemia, não sei se vai ter o simulado, aquele simulado com todas as questões. Né? Porque temos alunos em casa, aí não sei como é que vai ser. Professora, como vai entregar as provas? Tem data já? Então, a reunião é terça-feira que vem. Então, eu acredito que na quarta-feira, da semana que vem, vai ser entregue as provas com o boletim. Só está demorando um pouquinho, porque a Tia Beste está colocando tudo no envelope novamente. E precisamos da secretaria para digitar o boletim, tudo direitinho, tá? Então, semana que vem. Vou botar a tela aqui para vocês, pode falar. Teve algum vermelho nessa prova? Sim. Mas não lembro quem, se foi matemática ou geometria, são muitas provas, tá, gente? Então, assim, como eu já corrigia, você já tem uma base, mais ou menos, aí, de quanto você acertou. Vamos lá. Esse slide... Oi? Não, a equação completa... Não, não mesmo, vamos lá. Coloca aí para mim, resolvendo equações do segundo grau completa. Então, bota esse, então. Resolvendo equações do segundo grau completa. Ah, entendi. Vamos lá. Para resolver as equações, primeiramente, devemos determinar os coeficientes A, B e C. E, em seguida, nós vamos utilizar a fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Essa fórmula, eu geralmente coloco em dois passos. É para copiar no caderno. Coloca a data de hoje, 25 do 5. E escreve o título de hoje com todos os exemplos. Essa fórmula chamada de fórmula de Bhaskara, eu geralmente divido em duas partes, tá? A primeira parte é esse triangulozinho aí que nós chamamos de delta. Nós vamos determinar o valor de delta. De acordo com o valor do delta, nós vamos fazer a segunda parte, que é aquela fração que está ali embaixo, onde nós vamos determinar os valores de X na equação, se possível. Aí temos uma observação de extrema importância. Quando o delta é maior do que zero, ou seja, quando o delta é positivo, nós vamos ter dois valores para X. Dois valores diferentes, tá? Quando o valor do delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. Um valor para X. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando o valor de delta for negativo, nós vamos, não vamos ter valor para X. Então, essa informação é muito importante. Aliás, nós vamos copiar, né, ao longo da aula de hoje, várias observações importantes envolvendo a equação de segundo grau, que quando a gente for fazer a atividade, nós vamos utilizar alguma delas para poder facilitar o nosso cárculo, ok? Então, dois minutinhos aí para copiar esse slide que tem mais. E aí E aí E aí E aí Mais uma vez, a equação completa, ela vai ter o A, o B e o C, para a gente poder substituir na fórmula e resolver. Não é difícil, tá? Só tem que prestar, como sempre, atenção nas regrinhas do sinal, na hora de substituir, fazer a potência direitinho. Nós vamos copiar alguns exemplos daqui a pouco. Mais uma vez, quando a gente calcular o delta, o delta for maior do que zero, quando ele for positivo, nós vamos ter dois valores para X. Quando o delta for igual a zero, um valor para X. Quando o delta for menor do que zero, quando ele for negativo, eu não vou ter nenhum valor para X. O valor de X a gente chama de raiz da equação. Raiz ou solução. Se eu falar, determine a solução da equação. Valor de X. Se eu falar, quais são as raízes da equação? Valor de X também. Obviamente, toda a equação de segundo grau, ela vai ter o X elevado a 2 como maior expoente. Se não tiver o X elevado a 2, não é uma equação de segundo grau. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho para terminar. É aqui, na fórmula de Bhaskara no segundo passo, onde está aqui a setinha, é um sinal de mais, outro de menos, tá? Porque quando a gente for calcular o X, nós vamos fazer para mais e para menos. Já, já a gente vai fazer o exemplo, mas copia assim mesmo. São dois sinais juntos mesmo, tá? Tá? Pessoal de casa, também um minutinho que eu preciso ir para o próximo slide. Quem chegou agora, caderno de matemática. Esse é o primeiro slide, copia logo para não ficar atrasado. Aqui são setinhas. Não interfere em nada, não. É só uma setinha. Ponto e vírgula. Pessoal de casa, todo mundo já copiou? Já vou fazer a chamada. Espera aí, você que está acabando aí. Tá. Estou só terminando de preencher aqui. Estou só terminando de preencher aqui. Bora, gente. Bora, gente. Tchau. 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 saber. As notas e o boletim semana que vem. Eu acredito que quarta-feira. Como eu já expliquei aqui no início, são vários professores, atrasou também um pouco que teve aluno que entregou fora do prazo, todo mundo tem que corrigir, passar para a tia Beth, ela tem que revisar, está colocando no envelope e a secretaria está digitando o boletim. Vamos lá. Acabou, Nícolas? Pode. Vamos lá. Professor, pode passar. No próximo slide, eu quero só que vocês copiem o primeiro exemplo, tá? O segundo exemplo que tem fração, não precisa copiar agora. O primeiro exemplo. Fala, Ana. O primeiro exemplo. Nós temos aqui x ao quadrado menos 12x mais 35 é igual a zero. Então, no primeiro passo, nós vamos ter que identificar quem é A, quem é B e quem é C na equação. Aí, nós vamos substituir o A, B e C na fórmula. Nesse caso, o nosso delta ficou igual a 4. aí, eu faço a segunda parte da fórmula. Menos o B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Aí, eu vou fazer mais a raiz e menos a raiz. Por isso que eu falei na observação anterior... Fala, Luiz. Por isso que eu falei na observação anterior que quando o nosso delta for positivo for maior do que zero, eu vou ter dois valores para X. Que no caso desse primeiro exemplo, nós temos aí X igual a 7 e X igual a 5. Não. Se acender a luz piora, acho que não, porque o slide é preto. Senta mais na frente, ó, tem lugar aqui. desse lado aqui não tem não, só do outro lado. Não, porque ali bate sol, aqui não. Aqui é a parte de trás. mais... Oi. Não, completa é quando você tem três termos, o A, o B e o C. Incompleta, vai faltar um, tem dois termos só. Geralmente, você tem o A e o B ou o A com o C. O número sozinho, o C é o número sozinho. O A é quem está com X ao quadrado, o B é quem está com X e o C é o número sozinho, sem letra. pode botar vírgula e botar. Quer o meu emprestado? Quer lápis emprestado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois minutos, tá? Mais uma vez, o primeiro passo para resolver a equação do segundo grau é a gente determinar ali na equação dada na questão quem é A, quem é B e quem é C para a gente substituir na fórmula ali do delta B ao quadrado menos 4AC. Outra observação importante é que quando a gente substitui a letra pelo número e esse número é negativo a gente precisa colocar entre parênteses, tá? E todo um número negativo elevado a um expoente par o seu resultado é positivo. Então, toda vez que a gente fizer a fórmula do delta a gente tem o B ao quadrado. Então, o resultado de B ao quadrado sempre vai ser positivo porque o expoente é par. Nós vamos fazer para mais e para menos a raiz quadrada. também, em 99% dos casos, quando a gente faz o delta a nossa raiz, ela é exata. Ou seja, existe um número vezes ele mesmo que dá aquele valor. Caso você esteja fazendo a fórmula do delta e o seu delta não tem a raiz exata refaça para verificar se está tudo certinho. Porque, como eu falei, em 99% dos casos o nosso valor de delta tem raiz quadrada exata. X linha. Tipo uma aspa. Embaixo, duas aspas. Você pode botar X1 e X2 se você quiser. Que são dois valores para X. Pode ser. Vamos lá. Somente o primeiro exemplo. O segundo é fração. Não precisa copiar. Aí, toda vez que a gente terminar a equação do segundo grau nós podemos colocar o seu resultado no conjunto solução. No conjunto solução são os valores de X. em ordem crescente, do menor para o maior. É, o primeiro uma só e o segundo são duas. Dois valores para X. O X na equação, ele pode ser 7 ou 5. Tanto faz. Se você substituir, sua equação vai dar zero. Os valores de X são aqueles que anulam a equação. Quando a gente coloca o valor de X na equação, ela vai dar zero. Gabriel, dá-te, repete para mim, por favor. Obrigada. Ali é do oitavo ano. Só o exemplo um, faltando um minuto para eu passar para o próximo slide. Adam, fala. Adam, fala. Aí você bota um negocinho e embaixo você vai botar dois. A gente chama de X linha. É o X com um negocinho, tipo uma aspa. É, Amanda. Ana Clara. Andiara está presente. André Luiz. André Luiz está aí? O nome dele está ali. Ana Luíza Rosas. Ana Luíza Rabelo. Eu. Beatriz. Está aqui, prof. Caio. Caio Pimenta está aí? Estou aqui. Gabriel Freon. Davi. Davi, está aí? Pode. Gabriela. Eu. Gabriele. Eu. Gustavo. João Gabriel. Podemos passar para o próximo? Acelera aí, gente, que eu preciso para o próximo. João Guilherme. Portela. Portela está aí? Está aí? Goulart, João Vitor, Júlia Marinho, Júlia Passeri. Presente. Cailane. Eu. Leandra. Letícia. Quando eu terminar a chamada, eu vou para o próximo slide. Professor, Leandra, está aqui, então. Ok. Lucas. Luiz Gustavo. Maicon. Eu. Maria Eduarda. Matheus. Professor, você me chamou? É quando estava aqui na aula. Ah, coloquei. Coloquei já a presença, André. Obrigado. Nicolás. Eu. Pedro. Pedro. Renan. Sara. Eu. Vitor Rocha. Eu. Vitória. Vitor Costa. O que houve? Eu. Ajeita a máscara, por favor. Vitória. De Andrade. Estou aqui. Vitória do Mentela. Bota no chat. Ok. Vamos lá. Para o próximo. Ele também está presente, professora. Eu vou estar no chat. Coloquei. Agora, esse lembrete não precisa copiar, porque a gente já copiou na página anterior. e agora você coloca ali, exemplo 2, verificar se o número menos 2 é a raiz da equação. Aí copia o cálculo. Aí copia o cálculo. Esse lembrete não precisa copiar, porque nós já copiamos no slide anterior. No lugar de situação 1, você escreve exemplo 2. Professor, mas eu não queria exemplo 3, porque você passou aquele exemplo anterior, aí tinha o exemplo 1 e o exemplo 2. Mas eu falei para copiar só o 1. Você copiou os dois? Eu copiou os dois. Então, você bota exemplo 3, não tem problema, não. Vamos lá. Esse lembrete não é para copiar. Você vai colocar exemplo 2. Aí escreve, verificar se o número menos 2 é a raiz da equação. Quando eu quero saber se o número é a raiz da equação, eu pego esse número e coloco no lugar do x. Isso. Aí, quando a gente pega o número e coloca no lugar do x e resolve a expressão, se a expressão for igual a zero, podemos dizer que é a raiz. Se eu pego o número e coloco no lugar do x, resolvo a expressão e a expressão não der o resultado igual a zero, você vai escrever que não é a raiz da equação. Ok? Então, mais uma vez, embaixo do exemplo 1, em vez de escrever situação 1, você vai escrever exemplo 2. O lembrete não precisa copiar, porque eu já coloquei na informação anterior. Como eu falei, a equação do segundo grau é conteúdo do nosso teste do segundo bimestre. Se tiver um tempinho, nós vamos falar também sobre sistemas. Então, muito obrigado. 8 menos 8 é zero. Aí, se a equação é igual a zero, a gente já sabe que menos 2 é a raiz, ou seja, menos 2 é um valor de X. Oi? Sim, sim. Dois minutinhos para terminar aí. Obrigado. 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 Oi. Obrigado. Oi. Não, é um V de verdadeiro. É verdadeiro porque deu igual a zero Se deu igual a zero, menos 2 é a raiz da equação Se o resultado desse diferente de zero, seria falso Aí você ia escrever, não é raiz da equação Vamos lá, deixa eu verificar aqui Posso passar para o próximo? 15 Não, 15 Por favor Bora, gente Terminaram de copiar? Vamos lá O quanto a sua mãe tem? 40? 40? Vamos lá, foi Então, olha só Vamos copiar Apenas aqui, preste atenção No lugar da situação 2 Nós vamos colocar exemplo 3 No lugar da situação 2 Nós vamos colocar exemplo 3 Determinar os valores de cá Para que a equação não tenha raízes Em vez de colocar a situação 2 Você coloca exemplo 3 e copia Apenas isso A situação 3 não precisa Que é basicamente a mesma coisa De novo Coloca para mim exemplo 3 e copia ali a situação 2 O que acontece? Ali está perguntando qual é o valor de cá na equação do segundo grau Para que ela não tenha raízes Ou seja, para que o delta seja diferente de zero A fórmula do delta Nós sabemos que é B ao quadrado menos 4AC Então eu separei A, B e C E coloquei o delta menor do que zero Aí a gente faz normalmente, tá? Letra para um lado, número para o outro E acha o valor da icógnita Daqui a pouco, quando a gente for fazer as atividades Vão ter atividades relacionadas a todos esses exemplos Que nós estamos colocando no caderno Para a gente poder praticar E eu explicando, tá? Por enquanto vocês estão copiando a apresentação Já, já a gente vai fazer com calma Atenção, um por um, tudo bonitinho Não, você vai copiar apenas a situação 2 Você vai botar exemplo 3 E copia ela toda A situação 3 não precisa copiar Tira a mochila Hã? Não faço a mínima ideia Vamos lá Ana, o que houve? Já copiou? Ah, não deixei É, é Deixa De que? Vamos lá, copiando 3 minutinhos aí para terminar Gente, olha só Encerra aí a conversa Para poder terminar de copiar Para não atrapalhar Vamos lá Já, já vamos fazer as atividades Referente a esse conteúdo Para a gente poder treinar bastante Pelo X? Não, porque já tem X no início Você pode botar outra letra A, B, C Qualquer uma diferente do X, tá? Dois minutos, hein? Dois minutos, hein? Não, só a situação 2 Não, só a situação 2 Que na verdade no caderno Você vai colocar exemplo 3 Adam, fica direitinho por favor E Lucas também Podemos? Podemos? Um minutinho Menos de um minuto Gente, já falei um minutinho E desse minutinho já são 5 Vamos lá Exatamente João Pedro, dá um tempinho. Vamos lá. Ih, peraí. Peraí que agora até eu passei demais. Essa parte de soma e produto, não vamos falar sobre isso agora. Então, encerra aí nesse exemplo 3 e coloca para mim exercício complementar. Vamos lá. Oi? São 11 e 12. Fala. Você pode botar, não tem problema não. Aí terminou aqui, aí você bota assim. Aí você copia. Aí você já copiai essa segunda parte aí do lado. Vamos lá, gente. Só estou aguardando o Ana terminar aqui. Já vai colocando para mim exercício complementar, que eu vou abrir o exercício complementar para vocês. Ainda temos algumas observações a falar sobre a equação de segundo grau. É relacionada à soma e produto das raízes. Mas para não ficar muita informação hoje, vamos deixar para quinta-feira. Hoje nós vamos fazer a atividade referente até esse ponto que nós paramos. Vamos lá. Vamos lá. Ana, quando terminar, fala ok, tá? Pode botar aí para mim exercício complementar. Pode botar aí para mim exercício complementar. Tchau. Não, nem ouvi. Dá bem. Vamos lá. Ana, posso? Vamos lá, então, para a atividade do caderno. Exercício complementar. Vou mostrar aqui para vocês só um minuto. Não, nem ouvi. Espera aí que eu vou compartilhar aqui que eu abri o livro. E acabou que eu fechei a tela. Vamos lá. Pode deixar. Deixa eu verificar aqui. Esse 1 nós vamos fazer depois. Copio o número 2 como se fosse o número 1. Vamos lá. Pode botar aí para mim exercício complementar. Ok? Máscara. Exercício complementar. Pode até copiar um embaixo do outro. Olha só. Preste atenção. Deixa para mim. 6 linhas em cada um, por favor, para a gente resolver? 6 linhas em cada um. Eu vou colocar a equação logo toda para copiar e a gente vai fazendo juntos, tá? Eu acho que fica melhor dessa forma. Se não, depois eu fico sem espaço para corrigir. É aquela que você acabou de copiar no caderno. delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. A primeira parte. Só um minutinho. Então, até a J está bom que dá para a gente fazer até meio dia. O restante a gente faz nas próximas aulas, tá? A gente copia. Mais uma vez. Olha só. Eu falei deixa de 5 a 6 linhas, mas tem algumas que nós não vamos precisar fazer a segunda parte. Então, deixa as 5 linhas, tá bom? Tá? É. Melhor ainda é fazer como o João Vitor falou. Copia tudo e coloca a solução no final. Aqui eu vou fazer dessa forma porque eu já vou corrigir embaixo da própria letra. Mas você que está fazendo no caderno, você pode... Fazer a solução no final. Até prefiro, tá? Vou dar o zoom. Vou botar assim que aí fica melhor, então. E aí, João. E aí, João. E aí, você vai fazer o zoom. E aí, você vai fazer o zoom. E aí, você vai fazer o zoom. Ela vai fazer o zoom. É. Tá vendo? Vocabulário aí. Vamos lá, gente. Dois minutos para terminar. Dá um tempo. Fica em silêncio, cada um copiando o seu. Para de inventar assunto. Luiz, dá um tempinho. Dá um tempinho. Fica em silêncio os dois. Encerra o assunto. Obrigada. Tá bom. Ninguém está falando nada, mas eu estou ouvindo vozes, então. Fica em silêncio. Eu não perguntei quem começou, de quem que é a culpa, não. Eu pedi silêncio. Toda vez é isso. Começa, eu peço silêncio, foi fulano, foi ciclano. Igual criança pequena. Não quero saber quem começou. Eu quero que pare. Sim. Só um minutinho que eu vou dar o zoom aqui para que vocês possam copiar melhor. Essas equações são completas. Elas possuem os três termos. A, B e C. Vamos lá para a gente poder fazer. De acordo com a fórmula, vamos fazer um por um. Então, tem aí três minutinhos para terminar de copiar. Para a gente começar a fazer. Caminha, por favor, querido. Ou deixa do seu lado, depois você joga fora. Para que você está com essa mochila, João? Copiando com a mochila nas costas. Vamos lá. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar. A fórmula de Bhaskara, como eu falei com vocês, ela é uma só. Mas eu divido em duas partes, porque fica melhor. Que aí a gente calcula primeiro o valor do delta. Aí, de acordo com o valor do delta, que nós vamos fazer ou não a segunda parte da fórmula para determinar o valor de x. Vou até salvar logo essa atividade, antes que eu suma. Oi? Sim. O que é 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 Fala. Fala. Fala, letra D, x ao quadrado menos 13x, mais 22. Espera só a Ana Clara voltar. É mesmo? Caramba. Fala. 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 Obrigado. Podemos? A solução é no final, né? Aí é indiferente. A gente só vai fazer o número um hoje, não vamos fazer mais nenhum hoje, não. O restante a gente faz na quinta-feira. Só o número um. Que aí na próxima aula, antes de passar o restante, eu vou passar mais duas observações. Vamos lá, então. Olha só. Primeiro a letra A. O primeiro passo para a gente resolver, vou colocar de azul, porque é o desenvolvimento, tá? Vou colocar as letrinhas de azul para a gente fazer o desenvolvimento. Então, o primeiro passo para a gente resolver é, analisando ali a letra A, nós vamos separar quem é A, B e C na nossa equação de segundo grau. Sim. Vamos lá. Na letra A, o A é igual a 1. Na letra B, o B é igual a menos 6. E o C é igual a mais 5. Quando a gente pega a equação e separa quem é A, quem é B e quem é C, a gente só coloca o número com o sinal, ok? O A é igual a 1, porque na frente do x² não tem ninguém, a gente considera 1. O B é igual a menos 6, porque está na frente do x. E o C é sempre o número sozinho. Então, tem que ter muita atenção aqui, que o B é igual a menos 6. Agora que eu separei A, B e C, eu vou fazer a minha fórmula de báscara. Vou colocar a formulazinha aqui. Para que vocês não precisam ficar toda hora me perguntando. Espera aí. Vou recortar aqui, ó. Só um minuto. Precisa, né? Vou botar... Espera aí. Espera aí. Primeira fórmulazinha do delta. Vamos colocar aqui. Essa é a primeira fórmula do delta, tá? Depois de Lucas. Então, eu vou deixar aqui, ó. A fórmula do delta que nós vamos ter que resolver. Essa é a primeira parte, tá? Segunda parte. Vou colocar aqui. Aqui. Não, eu já tô botando a fórmula aqui, porque daqui a pouco alguém vai me perguntar toda hora qual é a fórmula. Apesar de já estar no caderno, eu tô colocando aqui na atividade. Porque nós vamos fazer a atividade agora. Então, essa é a primeira fórmula que nós vamos fazer e essazinha aqui é a segunda. Então, vamos lá. Fazendo aqui a letra A. Vou botar esse número 3 lá pra outra página. Foi. Na letra A, eu já separei A, B e C. Agora, eu vou fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A, vezes o C. Quem é o B na letra A? Menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos o 4, o 4 é da fórmula, sempre vai estar ali. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é igual a mais 5. Eu apenas estou montando a fórmula do delta. Primeiro passo, quando você quer resolver a equação completa, é separar A, B e C. A é o número que está à frente do X ao quadrado. B é o número que está à frente do X. C é um número sozinho. Não pode esquecer dos sinais. Separei A, B e C. Segundo passo, fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, eu coloquei B, que era menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é mais 5. Toda vez que você vai substituir a letra pelo número, se esse número tiver sinal, você coloca entre parênteses, para não ficar uma conta embolada. Aí, nós vamos fazer igual. Vou resolver essa expressão. Menos 6 ao quadrado, qualquer número ao quadrado, o resultado é positivo. Não esqueça dessa regrinha. 6 ao quadrado, 36. Agora, eu vou fazer a regrinha do sinal aqui. Sempre, tá? Sempre tem que fazer a regrinha do sinal. Sinais diferentes, vai ficar menos. Agora, a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 36, tira 20. Vai sobrar 16. Porque sinais diferentes, a gente repete o sinal do número maior e subtraio. Então, eu já sei que meu delta é igual a 16. Vou fazer a segunda parte. Se você quiser colocar assim, ó. Primeiro passo. Segundo passo. Primeiro passo, separar os coeficientes. Segundo passo. Calcular o valor de delta. Delta, vocês sabem que é o quadradinho, o triângulo, desculpa. Aí, agora, no nosso terceiro passo, nós vamos achar o valor de X. Que o valor de X. Primeiro passo, nós pegamos a equação da letra A, separamos A, B e C. Estou falando toda hora a mesma coisa, passo a passo, porque a primeira vez que vocês estão fazendo isso, a primeira vez que a gente fala sobre isso, parece repetitivo, mas é necessário, tá? Primeiro passo, eu pego a equação da letra A, separo A, B e C. Segundo passo, nós vamos calcular o valor do delta, que é essa primeira formulazinha aqui. B ao quadrado menos o 4 vezes o A, vezes o C. B ao quadrado ficou mais 36. Sinais diferentes fica menos. Aí eu vou multiplicar 4 vezes 1, vezes o 5, ficou 20. O delta ficou mais 6. O delta, como eu falei para vocês, em 99% dos casos, o delta vai dar um número que tenha a raiz quadrada. Exata, tá? Aqui delta deu 16. Se o delta for positivo, terceiro passo, nós vamos fazer essa fórmula aqui. menos o B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Vou montar aqui. Menos o valor de B, que já é menos 6, mais a raiz do delta, mais a raiz de 16. Isso tudo dividido para 2, vezes o A, que é 1. Essa barrinha coloca na fração, porque aqui fica muito ruim de colocar a fração. Melhor colocar para não confundir depois, né? Esse Vzinho aí é a raiz quadrada, hein? Nós vamos fazer para mais e para menos. Porque lá na fórmula, lembra que vocês perguntaram? Eu tenho um sinal de mais e de menos. Então, eu estou fazendo mais a raiz e aqui embaixo eu vou fazer menos a raiz. Vamos ter dois valores para X. Menos. Só que aqui agora é menos. Vou até colocar de vermelho para que você entenda que você tem que fazer o valor de X para mais e o valor de X menos a raiz. Fala. Hã? Não, porque você vai ter que calcular separado. Então, aqui estou fazendo o meu terceiro passo, que é determinar os valores de X. Menos o B, que era menos 6, mais a raiz do delta, que eu achei que é 16, dividido para 2, vezes A. Vamos fazer esse cálculo. Vai ficar mais 6, porque se nós iguais, mais. Mais a raiz de 16, 4. Isso tudo dividido para 2, porque 2 vezes 1, 2. vai ficar 10, 6 mais 4, 10, dividido para 2. O meu primeiro X, ele é igual a 5. Não nessa aula, tá? Depois eu posso colocar uma videoaula referente a esse conteúdo. Porque aí, na explicação da videoaula que eu tenho, a professora está explicando no quadro, que às vezes dá uma visualização melhor do que essa explicação pelo Word. Mas, qualquer dúvida, pode me perguntar. Como eu falei, é a primeira vez que nós estamos falando nesse assunto, primeira vez que você está vendo essa matéria, pode parecer confuso, muita informação, mas não é. A gente sempre vai fazer essa regrinha. Então, o que vai mudar são os valores. Já achei o meu primeiro valor de X. X é igual a 5. Vou calcular o meu segundo. Oi, pode falar. Por que que no segundo passo, o menos 6 ficou elevado a 2? O B não ficou elevado a... Não, o menos 6 ficou elevado a 2. Porque o B é o quadrado, a fórmula lá em cima de preto. B ao quadrado. Se o B é menos 6, tem que ficar menos 6 ao quadrado. Entendeu? Eu apenas coloquei os números na fórmula. Foi? Pode. Aí, agora, nós vamos calcular menos, né? Mais 6, porque sinais iguais, para eu tirar o parênteses, fica positivo. Menos o 4, dividido para 2. 6, tira 2, fica 2. 2, dividido para 2, dá 1. Então, eu já tenho os valores de X. 5 e 1. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar? Para a gente fazer o quarto e último passo, que é escrever o conjunto solução. Nós temos dois valores para X. Lembra daquela observação que nós fizemos? Que quando o delta é positivo, eu vou ter dois valores para X? Está aí. O X, ele pode ser 1 ou pode ser 5. João Pedro, copia, porque eu vou para o quarto passo e você não vai conseguir terminar de copiar. São quatro. São quatro. Na verdade, são dois, né? Que é a primeira e a segunda fórmula. Eu que acrescentei o primeiro e o último passo para você não esquecer. Na verdade, isso tudo aí, nós só vamos copiar na letra A. A partir da letra B, a gente só vai fazer direto, sem ficar colocando primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Copiou, João Pedro? João Pedro? Isolar cada distância. Eu não, a OMS. OMS. Organização Mundial de Saúde. Vamos lá, podemos? Quarto e último passo é só para escrever o nosso conjunto solução, tá? Vamos lá. O que é que houve aí, Adam e João? Escrever o conjunto solução. Não? Ai, gente. Vocês são muito preguiçosos. Fizemos o primeiro de verde. Vou fazer esse logo de vermelho, tá? Então, ó, o conjunto solução. Nós vamos colocar S igual ordem crescente do menor para o maior. 1,5 aí a resposta. Não, primeiro é o negativo, né? Sempre do menor para o maior. Vamos lá. Quarto passo. Escrever o conjunto solução. Então, sempre do menor para o maior, você vai colocar S igual, abre as chaves, aqui nós encontramos na letra A os valores 1 e 5. 4 mais 6 e 4... 6 mais 4 e 6 menos 4. O resultado divide para 2. Isso. Vamos lá. Um minutinho para a gente poder fazer a letra B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Copia para a gente fazer a letra B. O primeiro passo é para achar os coeficientes. separar ou identificar. Identificar fica mais bonito, né? Identificar os coeficientes. Terceiro e último passo para escrever o conjunto solução. Agora, eu vou deixar aqui, ó, na letra B. Ah, tá, tudo bem. Na letra B, vocês vão fazer tudo o que nós fizemos na letra A com a letra B, tá? Dois minutinhos. Vai fazendo aí. E aí? Então, vamos embora. Vamos embora. E aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau. 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 Vamos lá, gente, ó. Tinha um pessoal ainda que estava copiando passo a passo. Mas quem já terminou, já pode fazer a letra B. Isso. Não esquece de quando separar o A, B e C dos sinais, tá? Vou botar logo aqui, ó, a letra B. Não, não tem nada de letra para o lado, número para o outro, aí não. Ó, primeiro passo, vamos lá. Quem é o A na letra B? Fez. O B na letra B? Quatro mais quatro, é mais quatro? Tem que botar com sinal. E o C? Mais um. Tem que botar com sinal, tá? Porque na hora de você fazer o delta, você vai precisar saber qual é o sinal. Primeiro passo ali. Separamos A, B e C. Vamos lá. Está copiando ainda, linda? Sim, mas é sempre bom colocar para você não esquecer. Aí agora, já separamos o A, B e C, vamos fazer o delta. Oi? Fala. Sim, mas é sempre bom colocar o sinal para você não esquecer. Porque se você não pegar o sinal, quando ele for negativo, você vai acabar esquecendo. Então, é melhor a gente colocar. Na dúvida, coloca. Então, ó. Separei A, B e C. Agora, eu vou fazer a primeira parte, que é o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Oi? Eu montei a fórmula. Olha a fórmula aqui. Vou pegar de novo. Está vendo? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, A, C. Toda vez, nós vamos ter que calcular o delta. Primeiro passo, separei A, B e C. Segundo passo, eu vou usar esse A, B e C para colocar na fórmula do delta. Então, aonde tinha o B, eu coloquei mais 4. Aonde tinha o A, eu coloquei o 3. E aonde tinha o C, eu coloquei o mais 1. Vou até colocar na mesma cor. Não pode esquecer que a gente está substituindo na fórmula. Ó, vou colocar aqui, ó. Eu estou colocando na fórmula, tá, gente? Esse menos 4 aqui vai ficar de preto porque é da fórmula. Aonde tinha o B, eu coloquei o 4. Aonde tinha o A, eu coloquei o 3. E aonde tinha o C, eu coloquei o menos 1. Alguma dúvida ao pessoal de casa? Não. Não. Agora nós vamos resolver essa expressão. Porque 4AC é a mesma coisa que 4 vezes o A vezes o C. Não é distributiva, não. É multiplicação. Nada. Está enfeitando. Agora vamos resolver. 4 ao quadrado, 16. Sinais diferentes, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. O meu delta é igual a 4. Vamos aí. Vamos só fazer a letra B para a gente finalizar. Na próxima aula a gente faz o restante. Oi? Dois o quê? Não, o A, Andy, não. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 3, vezes 1, 12. Ficou menos... Multiplica todo mundo. Aí o delta é igual a 4. Achamos o delta, vamos fazer a segunda parte, que é essa formulazinha aqui. Vamos lá. Menos o B. Menos o B, que é mais 4. Mais a raiz do delta, a raiz do 4. Dividido por 2, A. Dividido. Por 2 vezes A, que é 3. Tá, estou montando a segunda fórmula. Menos o B, mais a raiz de delta dividido por 2, A. Agora eu vou fazer para menos. Vou achar dois valores para X. O B, mais a raiz do R, mais a raiz do R, mais a raiz do C. Isso, isso. Aqui, vamos lá, segunda parte. Menos 4, mais a raiz de 4, que é 2, dividido para 6, que está aqui embaixo. Menos 4, mais 2, menos 2. Isso. Como não dá para dividir 2 por 3, dá só para a gente simplificar. Se eu simplificar aqui por 2, eu vou ter 1, menos 1, sobre 3. Olha, Luiz, depois você fala que não entendeu, hein? Está de conversa. Aí que não vai entender mesmo, nunca. Difícil. Se é difícil, se não entendeu, conversando fica pior ainda. É só um conselho, mas é com você mesmo. Aí agora... É, sinais diferentes fica negativo. Aqui vai ficar menos 4, menos 2. Tem que fazer para mais e para menos, dividido por 6. Aí aqui, sinais iguais, a gente soma. Vai ficar menos 6, dividido para 6. Não, 6 dividido para 6, a gente divide. Menos 1. Toda vez que o nosso delta for positivo, nós vamos ter dois valores para x, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o meu conjunto de solução. Sempre do menor para o maior. Gente, para com isso. Menos 1 terço. Com menos 1. Copia para a gente finalizar. Na quinta-feira, nós temos coisas para fazer de geometria. Mas temos uma aulinha. Senta aí, Lucas. Para a gente terminar de fazer essas questões. Mas eu gostaria que vocês tentassem, pelo menos, até a letra E, fazer sozinho em casa para a gente corrigir na próxima aula. Tenta fazer. Separa o A, B e C. Faz a primeira parte do delta. Se o delta for positivo, você faz a segunda parte. Se o delta for negativo, não precisa fazer a segunda parte. Se o delta, por exemplo, for menos 3, você não precisa fazer a segunda parte. Você bota o conjunto de solução vazio. Porque quando o delta for negativo, não temos valores para x. Mas isso na quinta-feira eu falo novamente. Ok? Um minutinho para terminar de copiar a letra B. Porque eu preciso encerrar o compartilhamento. Não. Pode. Não precisa fazer a segunda parte. O conjunto de solução é vazio. Você pode até botar S igual aquele zero cortado. É porque eu vou esperar, Luiz, você fazer o dever de casa hoje para eu corrigir quinta-feira. Aí eu olho o seu caderno quinta-feira completo. Porque eu tenho certeza que você vai fazer o dever de casa. Eu também. 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 beijinhos. Beijinhos. Até quinta, tá? Tchau. 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 Pode, claro.